Fala família, beleza? Nós aqui de novo trazendo pra vocês mais um vídeo, moleque, a gente continuando aqui E mano, Esporte Clube Bahia e São Paulo, a gente tem esse jogo aí fora de casa E mano, vou dar uma gerenciada muito top aqui agora, vamos ver todas as paradas que estão acontecendo aqui Já apareceu o maluco falando aí que a gente está com muita técnica, né moleque? Porque realmente a gente está exibindo muita técnica, porque eu sou mito, né meu parceiro? E a gente tem aí várias, temos ofertas de times interessados que podem treinar dois times ao mesmo tempo Ok, tá ligado? E vai ter a nova liga, a gente vai poder entrar aqui na nova liga, mano, olha que top, eu não tinha visto isso Vamos ver como é que está aqui, mano, a gente já passou pra nível 2, tá ligado? Já melhorou o time, passou pra nível 2, acho que ganhou um presentinho aqui, mano Aí, pai, ganhou um presentinho Beleza, vamos ver aqui no sininho, que ele avisa, mano, evento, fim, pá Beleza, está quase no fim o evento, final de semana aqui Aí, mano, olha que top, mano, já treinei a galera, vamos concluir aqui, já vou botar mais gente pra treinar, mano Eu quero melhorar o time, tá ligado? Uns caras que eu vou manter no time, que eu acho que vale a pena Então eu vou acabar melhorando Vamos selecionar o jogador aqui pra botar ele pra treinar Tem o Luciano que já está bem, tá ligado? Ele já está quase pra virar, então vamos fazer quem, mano? O Pablo, os caras estão... Eu quero colocar o Rojas, mano, vou botar ele pra treinar bastante Porque eu acho que, velho, ele vai ajudar demais o time Apesar dele ter sido expulso, né, mano? Não sei se vocês viram o vídeo passado Ou o retrasado, sei lá, mano Ele foi expulso, tá ligado? Então, tipo, o bagulho é louco, mano Vamos colocar um meio campo aqui também que eu quero manter O Lisieiro talvez eu não vá manter, tá ligado? O Igor Gomes eu vou manter, então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar ele pra treinar novamente E vou tirar ele de titular O Daniel Alves também eu preciso colocar ele pra treinar, mano Ele vai ser... no meu time ele é lateral, tá ligado? No meu time não tem jeito E eu preciso melhorar também aqui, mano A zaga Vamos melhorar o Daniel Alves mais uma vez aqui Vamos selecionar agora o goleiro Tô deixando o Thiago Vope top Só que eu acho que eu vou começar a treinar agora os goleiros mais novos, tá ligado? Pra poder ele ser... Ou eu vou contratar o próximo goleiro, não sei Vamos colocar o Thiago Vope pra treinar E é isso, mano Por enquanto é isso Então o Rojas tá treinando O Igor Gomes, Daniel Alves, Thiago Vope Então esses caras não... eles não podem ser titular do time, tá ligado? Eles vão ter que ser reserva no time Reserva não, né? Não vai nem ser selecionado Porque os caras tá em treinamento Quando tá em treinamento parece que não participa do jogo Vamos lá aqui, mano Que final de semana expansão? Pá, já tem O time tá treinando Expansão disponível no estádio Eu tinha feito já, tá ligado? A expansão do estádio Eu já tinha aumentado o estádio E... tipo, mano Eu não quero botar grana no estádio, mano Mas eu já tinha aumentado a capacidade O gramado E a instalação de treinamento Eu já tinha aumentado Dá pra ver aqui É... eu não quero botar grana agora, tá ligado? Eu quero ganhar dinheiro Primeiro eu quero juntar muita grana Como vocês podem ver aqui, ó Entrar aqui na minha conta no banco Eu tô ganhando... Toda grana que eu tô ganhando de patrocinador De ingresso Eu tô mandando ali pra poupança, tá ligado? Porque o rendimento, mano É muito bom aqui ainda na poupança, ó Tem um rendimento aqui de 1 milhão e oitocentos, tá ligado? Então, tipo, mano 1 milhão e oitocentos todo mês ali Chegando na conta Tá vendo? Ó, novas recompensas Chegando aqui A cada 24 horas Então você recebe, né, mano? Tipo, 1 milhão e oitocentos Tem os juros ainda E a renda... E vai uma rendinha fixa ali e tal Então, se eu quiser, tipo, pegar... Quero pegar a grana agora e vou gastar no time Você vê aqui que ele cresce no meio aqui, ó A renda total E ele manda de volta pra mim, tá ligado? Aí eu não vou ter renda, mano Eu não vou ter... vai render do bagulho Mas tenho 20 milhões, mano Já dá pra fazer alguma coisa Mas eu quero juntar mais grana Vou ver se eu consigo vender mais jogador Pra fazer mais grana Mano, isso é uma forma de você conseguir juntar dinheiro Principalmente se você tá começando, mano Porque, tipo assim Você precisa montar um time bom, mano E pra montar um time bom você precisa de dinheiro Os caras é tudo caro, tá ligado? Você precisa contratar um Cristiano Ronaldo, mano O cara tá pra mais de 30, mano Então, tipo, 30 milhão, mano Você vai ter que juntar muita grana Mas dá pra você montar um time aí mediano, tá ligado? Com uma graninha boa Tipo, sei lá Quando eu chegar mais ou menos nos 50 milhões aí Eu acho que eu vou começar já A investir em jogadores Contratar jogadores do nível um pouco mais baixo, tá ligado? Mas, tipo, aqueles jogadores de 7, 8 Que já dá pra tá contratando E vamos partir aqui pra expansão do estádio, mano Eu já fiz o Não Quero Fazer E o advogado aqui com o Roas Que ele foi suspenso, né, mano Que ele tomou o cartão E... E dá pra contestar, tá ligado? Eu não quero pagar também, mano Eu tô muito pão duro E é 3,9 milhões, mano Eu tenho que ir pagar pra poder contestar ainda Que ele tem 3 jogos de suspensão Pra mim não tem problema deixar ele 3 jogos fora, mano Pra mim tá tranquilo Agora, pagar 3 milhões, mano Acho que não vale a pena Então eu não vou pagar Não vou apelar E vou, mano, manter ele lá Deixa ele cumprir os 3 jogos, tá ligado? Que pra mim não vai fazer... Não vai atrapalhar em nada E tá aí, mano A cara dele, mano Cê tá mó... Advogado é top, pai Só o top dos top E aí tem aqui o olheiro, ó Tá ligado? Tem as paradas tudo certinho aqui Tem o horário do jogo A gente vai fazer a próxima partida aí Contra o esporte Contra o Bahia, perdão E fora de casa Então a gente tem que preparar a nossa equipe Pra poder a gente conseguir fazer aí Uma partida boa e vencer Porque deu ruim aí a última partida Não sei se foi a última partida Mas contra o Flamengo, mano A gente tomou uma pancada, moleque Que deixou, mano Daquele jeito, pai Nossa, doeu, mano E agora tem aí os professores aí Que já tão treinando os caras Tá ligado? Tem os atacantes aqui Que também tá treinando E a gente vai ver o olheiro aqui Que eu acho que eu mandei o olheiro, mano Olha lá, eu tô de volta, chefe Acho que eu mandei o olheiro ir atrás Se eu não me engano De um zagueiro E vamos ver quem ele foi atrás, mano Vamos ver se ele consegue Trazer um zagueiro bom Ó, dá pra liberar as cartas Comprar jogador Vamos ver as cartas que tem aqui Luiz Manuel Dois barão ali Pá, achei barato Só que eu tô achando Que a pontuação é muito baixa, mano Jonas os leva, hein Não, eu tô achando Que a pontuação é muito baixa, mano Foi esses caras que ele trouxe Tá ligado? É, mano O melhorzinho ali É o cara ali de cima Svensson Será que eu consigo comprar ele, mano? Duro que eu preciso pagar Com uma paradinha ali Que eu já não tenho Então provavelmente Eu não vou conseguir Comprar ele, mano Mas É, não tem jeito Vamos aqui na escalação Pra gente ver Como é que tá o time Aí tá todo mundo aqui Tá ligado? Porque os outros caras Estavam lá Ó, já tem dois Com cartão amarelo Tem dois com cartão amarelo A gente consegue ver tudo aqui, mano Até de onde que os caras é Então tem A gente tá jogando Com três atacantes Aí o Pablo Pra um lado O Luciano do outro E o Calazan na frente Por enquanto, tá ligado? Essa é uma formação Que eu tô usando de Tipo assim, mano Porque não tem jogador Os meus jogadores principais Estão treinando Depois eu vou fazer A troca de novo Vou botar esses caras Pra treinar Tá ligado? E então a gente vai fazer Todo um trabalho Uma preparação Pra deixar o time bom E a minha O meu jeito de jogar É esse, mano É quatro É quatro, três, três Ou Cinco É Mano, nossa Minha cabeça tá daquele jeito Tá ligado? O bagulho tá foda, mano Ou três, cinco, dois Tá ligado? E a formação Por enquanto tá essa Eu vou deixar essa Porque eu tô mais preocupado agora Em gerenciar, mano É, gerenciar mesmo o clube Né? Porque o clube tá com Com os problemas aí Na verdade não tá com problema Mas tá 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 aquele jeito, né, mano? A sala de imprensa aqui Tá ligado? A sala de imprensa é engraçado, mano Os caras do Twitter Dando trabalho, ó Eles vêm falando Esporte Clube, Varia e Curitiba Continuem na Copa pela Copa O Gustavo da Campanha Pelo Santos Tá ligado? Time da semana Então vamos ver se tem alguém Do nosso time Aqui, nosso time da semana, mano Tem ninguém de São Paulo, mano? Que sacana, mano Que sacana, mano O Keno parece que tá bem, mano O Keno tá bem Vamos voltar aqui pro início Escalação Tudo certinho E aí a gente precisa fazer As transferências, tá ligado? Aqui não tem como jogar A gente vai ter que esperar Todo o tempo aí pra jogar A gente tá bem Vocês conseguem ver A gente tá com uma pontuação Boa do time A pontuação tá 75 Dá pra melhorar, tá ligado? Mas ó, no gol tá 80 A defesa tá 74 O meio é 74 Então tá tipo Meio equilibrado, tá ligado? E a gente vai melhorar, mano Isso A maior nota até agora Foi do Pablo O craque do time É o Volpi Goleiro, mano O craque do time Que situação É... Dá pra ver que o ataque nosso Tá bom, mano A gente precisa melhorar a zaga E melhorar O goleiro também, mano E a gente tem jogador Pra caramba, mano É muito jogador, mano Eu preciso vender, tá ligado? Pra ganhar grana E mudar isso Vamos ver aqui Vamos voltar aqui no início A gente vai ter que esperar Não tem jeito A gente tá em quinto Treinamento daqui 3 horas Termina Então tá complicado, mano Tem advogado Convidar treinadores Dá pra convidar 3 treinadores Dá pra convidar treinadores aqui Que são os... A galera, né, mano Do... Do Face É... Vamos ver, mano Os patrocinadores aqui A gente tem que estar Com os patrocinadores pica Pra caramba A gente tá ganhando Muita grana Com esses patrocinadores aí A gente pegou os melhores Eles colocam as placas lá E pá Então, tá bem, mano Eu acho que tá bem, mano Estádio também tá bacana Dá pra melhorar Mas eu não quero melhorar agora Eu quero primeiro Ganhar dinheiro, mano O segredo é esse Campo de treino Vamos ir pro campo de treino Deixa eu melhorar seu time Para a partida seguinte Mano, não quero pagar Pra melhorar, tá ligado? É que nem eu falei pra vocês, mano Primeiro é juntar dinheiro Tá ligado? É fazer grana É... É money E depois sim Entrar nessas fitas aí, ó Aqui os meus... Os jogos que eu tive, ó Inclusive esse jogo aqui Mas olha aí, ó É... 5x0 pro Bahia Contra o Fortaleza Aqui, ó Contra o... Cadê, mano? Cadê meu jogo, mano? Aqui, ó Os jogos Primeiro jogo foi 0x0 Segundo jogo A gente ganhou de 1x0 do Curitiba Terceiro jogo A gente ganhou de 5x2 do Ceará Quarto jogo, mano A gente ganhou do Red Bull Bragantino De 1x0 Aí aqui, mano Tamo é uma sapatada do Flamengo De 3x0 Aí aqui a gente não participou Né? Acho que é porque a gente não tá E aqui, mano Interessante, tá ligado? Aqui tem os técnicos Aparecem até os técnicos E é a próxima rodada, mano Isso aqui, ó Tá vendo? É a próxima rodada Aparece os técnicos Aparece o juiz, mano Tá ligado? E aparece o grau do juiz Se o juiz ele é mais... Ele é mais... Como eu posso dizer? Ele é o cara que marca mais falta Que trava mais o jogo Né? Ou se ele é mais morno, mano Mais morno Ou se ele é mais frio Então... Tipo assim Ele é mais frio Então, tipo assim Ele é mais tranquilo Vai ter um jogo mais tranquilo Vai ter menos falta Menos cartão Agora aqui Se é um cara que tá com Um nível maior, né? Vermelho Aí ele já é um cara que vai dar, mano Tipo Mano É cartão em cima de cartão É falta em cima de falta Qualquer coisinha Tem os caras de boa também aqui, né, mano? Que é o verde Que é os caras que Deixa o jogo rolar É isso, família Bom, mano Espero que vocês tenham curtido Então até o próximo jogo Da sétima rodada Que vai ser contra o Bahia E espero que a gente vença, mano Vou preparar o time Deixar o time daquele jeito E vai dar tudo certo Fechou, família? Nós tamo junto Queria os abençoar a cada um de vocês Deus abençoe a sua família Se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Deixa o seu like Tapica esse jogo, hein? Valeu Fui